Galaxy M32 foi oficializado com preço baixo e tela de 90 Hz, sem contar também que lançou aí com uma bateria de 6.000 mAh. Demorou, mas aconteceu. Aproveitando o início da semana, a Samsung finalmente oficializou aí, né, porque já rolava rumores, o seu Galaxy M32. Ele vai chegar no mercado com bateria de extrema capacidade e tela de 90 Hz, além daquilo que a gente gosta muito, né, que é preço baixo. O seu design eu achei até bonitinho para a categoria do aparelho, mas é uma receita que a Samsung já utiliza em outros aparelhos. Outra coisa bem legal é que ele tem uma tela de 6.4 polegadas AMOLED, tá, muito boa, Super AMOLED de 90 Hz. A resolução é Full HD+, e chega até 800 nits. O chipset que embarca o capu desse aparelho aí é o MediaTek Helios G80. E ele vai contar com duas versões aí, uma de 64 GB com 4 GB de RAM, outra de 128 GB com 6 GB de RAM. E ele vai chegar também com uma câmera de 64 MP, acompanhada também de 8 MP, porque aqui no caso é uma ultra grande angular, e outra de 2 MP para aí fotos em macro no caso. E também vai servir para o celular calcular ali a profundidade e fazer um bom modo retrato. Por fim, a gente tem aí 6.000 mAh de bateria, com um belo suporte a carregamento rápido de 25 watts. Só que na caixa ele acompanha um carregador de 15, ou seja, quer carregar essa velocidade, compra um carregador separado, tá bom? Pelo menos manda carregador, né? Vamos ver como é que vai ser quando esse bichinho chegar aqui no Brasil. Vou tentar pegar um deles para a gente poder testar. Então é esse vídeo que foi bem rapidinho para vocês aqui. Me segue no Instagram, arroba Anderson Alcoo Oficial. Se inscreve no canal, deixe seu like. Vídeo bem rápido e curto como vocês gostam. Vou ficando por aqui. Valeu, fui! Tchau, tchau!